Suricate, arte, toma vitamina de abacate Antes de sair pra noite, com os amigos de molê Ele curte o samba, hein? Foi pra valer Suricate, arte, é pra festa de boiagem Lá chegando, tem docinho, salgadinho e chocolate Suricate, arte, curte uma festa de verdade Suricate, arte, curte uma festa de verdade Suricate na balada, Suricate contra a Nath E chama pra dançar E no seu ouvido ele começa a chamecar E ela responde, moleque, qual que é? Vê se você larga, larga, larga do meu pé Suricate sai no funinho, Suricate sai no light E no meio do caminho, Suricate contra a Nath E chama pra dançar E com a sua dança ele começa a impressionar Suricate vai dançando A galera tá gostando Suricate vai dançando E a mina se amarrando Suricate vai dançando A galera tá gostando Suricate vai dançando Suricate tá arrasando Vai Suricate, vai Suricate, vai Até o chão Vai Suricate, vai Suricate, vai Que emoção Vai Suricate, vai Suricate, vai Até o chão Vai Suricate, vai Suricate, vai Que papelão Suricate, arte, curte uma festa de verdade Suricate, arte, curte uma festa de verdade Vou falar um segredo pra você O segredo não é remédio Não é um metiolate Nenhuma ferramenta Tampouco uma alicate Também não é riqueza Nem ouro e nem quilate O que eu tô falando É a dança do Suricate Vai Suricate, vai Suricate, vai Até o chão Vai Suricate, vai Suricate, vai Que emoção Suricate, vai Suricate, vai Até o chão Vai Suricate, vai Suricate, vai Que papelão Suricate, arte, curte uma festa de verdade Suricate, arte, curte uma festa de verdade Suricate, arte, você dança ou você late Suricate, arte, você dança ou você late Agora é pra valer Agora é pra aprender E cá te faz au-au E vocês fazem miau Cá te faz au-au E vocês fazem miau Cá te faz au-au E vocês fazem miau Cá te faz au-au E vocês fazem Não, 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 não Descobre oi